Muito boa tarde a todos, internauta da Cariújo TV, espero vocês receberem as notificações aí A gente vai passar pra vocês algumas informações aqui, eu tô ao vivo na ponte de Demócrito Rocha aqui na cidade de Iguatú Você que nos acompanha aí pela página Cariújo TV Grande abraço a todos, internauta da Cariújo TV, vai compartilhando, nós estamos ao vivo gente Pra quem tá entrando, pronto, boa tarde, ó É meu dia e 26 minutos, nós estamos ao vivo aqui na ponte de Demócrito Rocha na cidade de Iguatú Você que nos acompanha de Cariújo, Caio, Saboeiro, Tarrafas, Iguatú e de todo o Brasil Vai compartilhando nossa transmissão, nós estamos passando pra vocês aqui o nível do rio Jaguarido na cidade de Iguatú Tá abaixo do 9, boa tarde Antônio e Gregório, boa tarde, obrigada pela companhia, pela audiência Compartilha nossa transmissão ao vivo aqui e a gente veio trazer algumas informações de como é que tá o rio Jaguarido Aqui na cidade de Iguatú, dá pra você ver as imagens aí da ponte de Demócrito Rocha aqui na cidade de Iguatú Boa tarde, Wellington, boa tarde, compartilha gente, muito obrigado pela companhia, pela audiência Lembrando a vocês, mandar um abraço pra Clem Ivan Gonçalves, nosso parceiro Eusani Fernandes Boa tarde, mandar um abraço pra Clem Ivan Gonçalves, é o parceiro da TV Tem de Tudo É o parceiro também Cariújo TV, então essa parceria aqui vai durar por anos Porque pense em uma pessoa que é humilde, pense, Clem Ivan, uma pessoa humilde, que tem um respeito ao nosso trabalho Obrigado Clem Ivan por acreditar no projeto da TV Tem de Tudo aqui de Iguatú Muito obrigado mesmo, nós estamos ao vivo aqui pela Cariújo TV, transmitindo pra vocês Maria Ferreira, boa tarde também, Cariújo, Samara também que está nos acompanhando Obrigado pela companhia e pela audiência Samara, o pessoal de Cedro nos assistindo, gente, está abaixo do 9 o nível aqui Abaixo do 9 no Rio Jaguariba aqui na cidade de Iguatú Raimunda Fernandes, boa tarde também, muito obrigado pela companhia, pela audiência Muita água vindo da região de Jucais, de Cariújo também Só temos a agradecer a vocês, internauta, que acompanha o nosso trabalho aqui da Cariújo TV Obrigado pela companhia, pela audiência, está certo? E nós estamos ao vivo aqui na ponte Demócrito Rocha, aqui na cidade de Iguatú Mostrando pra vocês de como está o nível aqui do Rio Jaguariba De como está as águas, a região chovendo demais Aqui na região da cidade de Iguatú, na região centro-sul Você que nos acompanha de todo o Brasil Obrigado pela companhia mesmo, pela audiência Vocês que admiram nosso trabalho também Então essas são as imagens que a gente pega nesse exato momento aqui Da ponte Demócrito Rocha, aqui na cidade de Iguatú, tá bom? Você que nos acompanha aqui, gente Lembrando a vocês que a gente teve nesse exato momento Eu sou o Alessandro, pra quem não me conhece, sou o Alessandro da TV Tem de Tudo aqui Eu tenho essa parceria da TV Tem de Tudo junto com o da Cariújo TV E as informações que a gente tem lá da Penha, né? Da passagem da Penha para o Gadelha Muita água, correnteza forte, tá bom? E a gente mostra pra vocês aqui, que nos acompanham diariamente aqui Pela TV Tem de Tudo aqui de Iguatú Grande abraço a todos E a qualquer momento nós podemos entrar ao vivo com mais informações Raimunda, boa tarde Renato, boa tarde Vaz e Alegre, pessoal do Vaz e Alegre Gente, compartilha aí Para a gente mostrar essa beleza aqui das águas Da região centro-sul aqui de Iguatú Um grande abraço a todos E lembrando a vocês, agradecer aí A página Lindomar Rodrigues A Cariújo TV também Que nos acompanha Pela TV Tem de Tudo aqui de Iguatú Boa tarde, Lenildo Saraiva Compartilha também nossa transmissão ao vivo Pela TV Tem de Tudo aqui de Iguatú Tchau